Só no céu As portas do universo Abrir de par em par Novo rumo de sonhar Solta o amplidão Rompendo a escuridão Vai pelo infinito Sem parar Só no céu Que no azul A lua A lua A terra se perdeu Vem a lua Vem a lua De ninguém É sorriso e luz No espaço se deram Uau, 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 uau Tudo é paz No vazio azul Pausando na cratera Solidão que espera A terra é uma estrela O meu céu lunar Caminho de voltar As portas do universo Abrir de par em par Novo rumo de sonhar Solta o amplidão Rompendo a escuridão Vai pelo infinito Sem parar A terra é uma estrela Seja em queira Novo rumo de sonhar A terra é uma estrela Uma estrela Uma estrela A terra é uma estrela Obrigado.